A ZZ manda no pano os filés e quem manda é a gente As minas do Pilar são gatinhas chapa quente Gostamos de desafio, nossa onda é catucar Salta DJ Xuxa pras minas do lado ar Catuca, catuca, catuca lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo do buraco Gostamos de desafio, nossa onda é catucar A ZZ manda no pano os filés e quem manda é a gente As minas do Pilar são gatinhas chapa quente Gostamos de desafio, nossa onda é catucar Salta DJ Xuxa pras minas do lado ar Catuca, catuca, catuca lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo do buraco Gostamos de desafio, nossa onda é catucar No fundo, no fundo, no fundo do buraco A ZZ manda no pano os filés e quem manda é a gente As minas do Pilar são gatinhas chapa quente Gostamos de desafio, nossa onda é catucar Salta DJ Xuxa pras minas do lado ar Catuca, catuca, catuca lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo do buraco Gostamos de desafio, nossa onda é catucar No fundo, no fundo, no fundo, no fundo do buraco A ZZ manda no pano os filés e quem manda é a gente As minas do Pilar são gatinhas chapa quente Gostamos de desafio, nossa onda é catucar Salta DJ Xuxa pras minas do lado ar Catuca, catuca, catuca lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo do buraco Gostamos de desafio, nossa onda é catucar No fundo, no fundo, no fundo, no fundo do buraco A ZZ manda no pano os filés e quem manda é a gente As minas do Pilar são gatinhas chapa quente Gostamos de desafio, nossa onda é catucar Salta DJ Xuxa pras minas do lado ar Catuca, catuca, catuca lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo do buraco Então catuca, catuca, catuca lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo do buraco Tchau Tchau Tchau